E vocês sabem que eu sou um bocadinho picuinhos nessa matéria. Vi muitas, vi da Rabbit, vi da Dainese, vi da Alpinestars. Mas eram calças todas para cima dos 150, 180, 190 euros. Sinceramente, para aquilo que eu faço, para o meu dia-a-dia, se me perguntam, são umas calças práticas para andar no dia-a-dia? São. São umas calças casuais que podemos, na prática comum, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, podemos. Eu, como vos digo, ando com as calças muitas vezes e perfeitamente. Para lavar, é como uma calça normal. Tirar, tira-se só as proteções e está a lavar, não é? Estas proteções do joelho são umas proteções mais moles, ok? Se vocês quiserem assim, ela, 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 portanto, amolece toda, não é? Mas isto tem uma explicação, portanto, aqui oferece uma resistência e oferece, por exemplo, uma resistência a uma queda bastante boa, porque se a gente cair, isto absorve o impacto, ok? Portanto, não é rígida. E também para, por causa dos movimentos, está bem mal? Portanto, eu acho que é só isto, as calças custam, eu penso que não chegaram a 100 euros, penso que não chegaram a 100 euros, 90, 89, acho que foi 89, acho que foi 89 euros. Mas o que é certo é que, opá, quem vai lá fica cliente, fideliza. Portanto, gostei, gostei do serviço, gostei da loja, simpática, agradável, recomendo vivamente, tem o selo de aprovação do caminho. Portanto, visitem, ok, malta? Capacetes e Companhia Maia, está aqui na descrição, o link do Facebook, vão à página, vejam as coisas bonitas que ele tem, muito engraçadas, bonitas e úteis, ok? E estas calças foram compradas lá, experimentei outras calças, mas acho que as que gostei mais foram estas. Apá, podia ter comprado umas Zainese, podia, podia ter comprado umas Revit, podia, apá. Ah, e outra coisa, tem lá blusões muito interessantes, para quem disse aí no meu último vídeo, do casaco, que não queria gastar mais do que 200 euros num blusão, ou mais do que 180, tem lá blusões bastante mais em conta, pá, e com uma qualidade muito aceitável, por acaso gostei. Malta, era só isto que eu vos queria vir cá fazer, não é? Apresentar aqui, deixem-me só virar já agora as calças, também para vocês, assim ficam a ver, como é que são as calças da parte da, não só do avesso, não é? Da parte direita, não é? Portanto, as calças estão assim, as calças estão assim, malta, ok? Portanto, esta é a parte de trás da calça, uma calça normal, não é? Uma calça de ganha normal, e esta é a parte da frente da calça, não é? Como vê, com feixe, ok? E é com um feixe e com um botão normal, não é? Ok, pessoal? Tem os bolsos normais, atrás também, portanto, nada de diferente de umas calças de ganha que vocês usam, não é? Claro que tem o chamado Kevlar, que como eu vos disse há pouco e está aqui na Wikipédia, é bastante resistente, portanto, é uma malha, uma micro malha de aço, bastante resistente, apá, embora não se veja, não é? Mas, realmente, sente-se que há aqui um toque especial, mais refinado. Por isso, malta, e como a segurança é sempre importante, eu cá vos venho dar o meu contributo, espero que gostem, espero que estejam a gostar desta abordagem do caminho, não só aquela abordagem da mota, e aquela abordagem de andar de moto e a falar, mas uma abordagem mais tranquila, uma abordagem muito mais, se quiserem, indoor, apá, e a dar-vos também aquilo que é a minha experiência, que eu não sei tudo, nem quero saber, vou aprendendo muito convosco, principalmente com os motovloggers que sigo e que também me seguem, de certeza, alguns, outros, não seguirão, a vida é mesmo assim, apá, e vou-vos deixar um abraço a todos, está bem? Obrigado por partilharem aqui com o caminho, e obrigado também por seguirem o meu canal, façam, já agora, subscribe, se ainda não fizeram, metam aí, dando like, ok? E se eu merecer um comentário vosso, nem que seja um comentário crítico, gostava de o ler, e também de responder, obviamente, pela mesma via. Ok, pessoal? Portanto, um grande abraço a todos, espero que estejam todos bem, com muita saúde, quem anda de mota, boas curvas, malta, muito cuidado, ok? Bebam muita aguinha, nada de álcool, atenção, bebam muita aguinha, pá, hidratem-se bastante, ok? O calor agora vem aí, cuidado com os blusões, andar sempre de blusão, malta, mesmo que fiquem um bocadinho mais desconfortáveis por causa do calor, andar sempre de blusão, está bem, malta? Blusão e botinhas, pá, é fundamental, além das luvas e do capacete, mas isso vocês já sabem. Pessoal, um grande abraço, era só isso que eu vinha cá fazer, espero que tenham gostado aqui das minhas calças da lovo, que é velar, ok? Um grande abraço a todos, malta, até à próxima aí, fui, está bem? Genérico do caminho para vocês, um abraço, malta, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho